Mais um vídeo para vocês do Cadillac Dinossauro, deixa um like aí no meu vídeo, um joinha aí, vamos jogar Vou pegar essa arma Vou te matar agora Estão me batendo Esses gordão aqui, toma Desacordou o dinossauro, agora tem que correr, o dinossauro mata Deixa eu comer, acertou a faca, agora te pego, você também é dinossauro, vem Agora só ia seguir para frente Aí, grava Ah, é boidão Isso daqui é muito difícil, eu não vou ganhar Deixa eu pegar essa bomba Nossa, me acertou, deixa eu pegar a faca Nossa, me matou Escolhi o outro Vem agora, vem agora, vem agora, vem agora Vem agora Deixa eu ver os pneus, tem alguma coisa, tem comida Esses latão também tem, tem relógio, não quero Tem arma Tem arma E esse daqui Óculos, o mundo inteiro Café Pegar a arma, depois pega o dinamite Puxa Puxa Esse gordão aqui é difícil Deixa eu pegar a faca dele Ah, filho da mãe, ele quase me mata Nossa, apela demais Aí Deixa eu pegar a minha Puxa Pegar a dinamite Oxe, já me matou Mais uma chance E a faca Nossa, apela muito Vou pegar uma faca de novo, daqui a pouco eu vou perder, mais um, coisa que ele me mata. Ai, vamos ver se eu tenho mais uma chance, escolhi outro, por isso, pega a faca, eu vou perder, então eu vou perder, acho que não é, acho que não é. Nossa, ele me matou. Eu tenho mais chance, eu vou ganhar, deixa eu comer uma pizza, ae, matei, galera, esse daqui é mais um vídeo, espero que vocês gostaram, deixa um like aí, aí vai ter mais vídeos para vocês, o Cadillac tem noção, tchau.